Eu vim lá do Cânion do Bandeirinhas, aí eu vim subindo lá até a Braúnas, eu olhei no GPS aqui, a Braúnas tá aqui ó, é só subir essas pedras pelo que parece, é só uns, tá só alguns metros, mas eu, já é uma e meia, pra voltar eu gastei muito tempo, estrada, trilha muito fechada, muito mato, tem hora que a trilha acaba, sem contar uma arraiada que eu tive que subir né, muito perigoso também, é, eu desisti aqui, não vou lá, tem que subir essas pedralhadas todas ainda, ai, cansei, já é uma e meia, eu vou chegar tardão lá na pousada, vou ver se eles deixam passar depois, que diz que o parque não deixa passar depois das, das cinco, vamos ver se eu consigo passar, mas é muito arriscado, eu não recomendo ninguém fazer isso, tem que passar por essa parte aqui ainda, não sabia, infelizmente, a Braúnas tá aqui, é do outro lado ali, mas eu não vou arriscar, eu vim de bike até o Cânion da Bandeirinhas e de lá eu vim andando a pé, eu gastei em torno de três horas, vou voltar agora, olha o nível da trilha, isso quando tem trilha, olha o buraco que eu passei, olha, está meio tampado hein, perigo total, continuando aqui, só para exemplificar o nível da trilha, quase inexistente, eu vou descer aqui agora, tive que dar a volta ali, olha, olha a dificuldade, a gente tem que passar por esse buraco aqui, agora tem uma parte bem difícil, tem um rio aqui para atravessar, e depois tem um matagal ali, acaba a trilha, teoricamente é só seguir direto, aqui, esse córregozinho aqui, mas é tranquilo atravessar ele, o problema depois tem um matagal ali, a trilha acaba, a árvore aqui, ela meio que serve de dar uma referência, você está indo o caminho certo, eu andei um bom chãozinho, mas ainda falta muita coisa, aí aqui está o córrego, que vai indo lá para o Cânion das Bandeirinhas, a trilha, um pouco da trilha, ela fica meio a margem assim do rio, e aí eu tinha dito aquela hora que tinha uma parte que a trilha acaba, mas parece que agora eu peguei a trilha certa para voltar, teve uma hora que eu dei um matagal, eu entrei num mato, um mato altíssimo, nossa, eu pisando num mato, nem vi o meu pé mais, mas parece que agora eu peguei a trilha certinha, a trilha é horrível, mas tem trilha, e agora eu vou pegar agora uma parte de mata fechada, aqui em cima, aqui tem uma parte de mata fechada, e depois ela abre de novo, depois abre, e tem uma cachoeira lá na frente, eu vou ver se eu mostro. Olha que perigo, muito perigoso, estreitinho, tem que tomar muito cuidado para passar, qualquer escorregão vai lá para baixo. Aqui a volta parece que está sendo bem mais tranquila, agora a mata fechada, e eu tenho maior medo disso, mata bem fechada, agora parece que como tem mais descida, mesmo aqui na parte de cima, aqui na parte de cima, porque ainda vou descer a serra ainda, que está muito longe, e depois pegar minha bike. durante o trajeto todo tem água para pegar, acabei fazendo a maior bagunça ali, pegando o arco, escorreguei um pouquinho ali, mas foi tranquilo. continuar, a volta está parecendo que está mais tranquilo, mesmo assim né, aqui tem que pular, não é fácil essa trilha viu, tem que dar uma pulada aqui, e continuar. está longe ainda do cânio, que vista bonito, o cânio está ali, o cânio das bandeirinhas, mais, aí, ainda tem um chãozinho bom ainda, de vez em quando tem uma trilha aqui, aqui tem essa cachoeira aqui, lá em cima do cânio, tem que subir a serra, aí você vai ver essa cachoeira aqui, eu nem vou explorar ela não, porque eu estou sem tempo, já é 3h30 já, vai que eu não chego a tempo, vai escurecer daqui a pouco, vai ter essa cachoeira aqui em cima. claro que eu parei para abastecer um pouquinho também né, mas essa cachoeira assim, aqui que chega nela, tem um mato ali que consumiu a trilha, não tem trilha, aí a pessoa tem que ficar esperta ali, para encontrar a trilha de novo, atravessa o corrego ali, e tenta encontrar a trilha, não é difícil não, mas, o mato consumiu a trilha, nem tem trilha ali mais, nessa cachoeirinha aqui agora, eu acho que eu peguei a trilha errada, acho que eu peguei a trilha para vir nessa cachoeira, vamos ver, não estou lembrado de ter passado aqui não, vamos ver, eu achei que eu tinha me perdido, mas não, continua aqui ó, muito chão viu, nossa, aqui que eu tenho que descer agora, mas agora estou usando estrava, parece que eu não vou perder agora fácil não, agora vai começar a mata fechada, agora para a parte mais difícil e mais perigosa, tinha que subir ali ó, essa parte da descida, não é fácil, aí o Kenio está lá, aí o Kenio, aí a descida não é fácil, praticamente ele vai magiando aqui, ele pega uma parte e depois eu vou mostrar lá na frente onde que eu entrei, tem que tomar o máximo de cuidado, olha aqui a trilha, se pisa errada, como ela vai magiando aqui a serra, se der uma pisada errada aqui já era, aqui conseguia descer a serra, foi fácil não, agora é só encontrar a trilha aqui do Kenio, que não é fácil, e depois voltar, não indica essa trilha não viu, infelizmente não foi uma missão cumprida que eu não consegui chegar lá, eu desisti, estava ficando tarde, já são 5 horas, vou terminar aqui, mostrar pela última vez aqui onde eu subi, o Kenio da Bandeirinhas ali, aí gente, por aqui ó, esse pedacinho aqui, e aqui a trilha, atravessar o rio aqui, acabei de atravessar, indo embora agora para pegar a bike, aqui ó, cajado, importante demais, ele ajuda a atravessar, atravessa de tênis, usa um tênis track mesmo, não atravessa descalço não, porque ele não vai machucar o pé, a água está geladaça também, está em julho né, é isso aí, agora para ir embora, está aí, o Kenio, a entrada é dele, já dele é importante demais viu, outra coisa, importante é, tendo os tênis apropriados viu, mas, estou aqui nesse riacho, famoso, quase chegando na portaria, nó deu uma canseira, meu pedal agora, fica cansado, já que eu estou, até no ritmo bom, mas, está complicado agora, e agora eu vou usar, a lanterna né, cheguei aqui na portaria, 6 e meia,